Senhor presidente, eu fui surpreendido agora na fala do meu amigo nobre deputado Valdeck com relação à instalação de uma comissão sobre a região, a Câmara Metropolitana. Ora, para que existe então, e nós tratamos disso, na comissão de assuntos municipais? Se o assunto é afeto, eu honestamente não vejo sentido nenhum desse paralelismo, dessa comissão paralela a um tema que já é afeto aos assuntos municipais e que a gente está debruçado em cima disso. Essa é a minha manifestação aqui de protesto com relação à criação dessa comissão que diz respeito à Câmara da Região Metropolitana ou dos municípios de entorno da capital do Rio de Janeiro. Então fica aí o nosso protesto. Por mais de uma vez nós falamos em relação às comissões paralelas, que deveríamos ter o entendimento dos presidentes das comissões permanentes para podermos instalar as especiais e por aí vai. O próprio Valdeck teve um problema com a comissão de saneamento ambiental e a gente tentou intermediar e andou bem. Então eu vou pedir ao deputado Valdeck que possa conversar com a vossa excelência, que é presidente da comissão permanente, para que a gente possa ter um entendimento. No mínimo trabalharmos conjuntamente. Vamos dialogar. Obrigado, presidente. Ok. Deputada Lucinha. Primeiro eu queria...